Eu escolhi viver de escolhas, não de chances. Ser motivado, não manipulado. Ser útil, não ousado. Me sobressair, não competir. Eu escolhi o amor próprio, não a auto-piedade. Por fim, eu escolhi ouvir a minha própria voz, não a voz dos outros. Sou um cara simples, minha história é tão comum. Troquei minha segurança por um mundo só de sonhos. E promessas vãs. É sempre assim, quando a gente ouve só aquilo que deseja ouvir. Quando eu saí de casa, era apenas um guri. E cercado de estranhos, eu andava pela estação sem decidir. Onde ir procurando por lugares onde a sorte possa estar. Esperando alguém pra me acompanhar. Na cidade grande e fria, procurei me empregar. Mais ninguém me ouvir, só mulheres que chegavam pra me convidar. Vou confessar, me sentia tão sozinho que topava até pagar. Na, 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 na. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?